No encontro de carros antigos de GV, ô Vívia, o sinal granulou, mas eu insisto, dá o recado. Pois é, Nico, granulou, mas a gente tá aqui de novo, olha só, a gente estava conversando com a Milton, que é um dos organizadores do evento, e ele estava contando sobre a importância deste evento. Hamilton, agora sim, o sinal voltou, fala pra gente, por que que é importante esse evento? Sim, Vívia, como eu estava dizendo, é um evento que nós estamos com parte dos veículos participantes aqui, temos o apoio de todos os clubes regionais, locais e até mesmo nacional, uma ampla divulgação. Nosso evento é realizado com uma faixa de 250 a 300 veículos, e a causa principal do antigo mobilista, que a uniu seu hobby é uma questão filantrópica, a gente não faz cobrança para se adentrar ao evento, seja expositor ou seja o público, porém o expositor contribui com 5 quilos de alimentos não perecíveis e o público, de uma forma geral, com 1 quilo. Uma coisa pra poder a gente fazer a parte filantrópica do evento, que é muito importante, a Avante já trilha dessa forma desde 2007, no ano de sua fundação, e basicamente é isso, teremos vários shows amanhã, no decorrer do dia, no domingo, uma estrutura grande de praça de alimentação, um leque de diversão para o público que vier a comparecer, com certeza. Haverá também premiações, como é que está a expectativa para amanhã? Está ansioso? A expectativa são as melhores, né? A ansiedade também, com certeza, ela sempre existe, porque é uma coisa que a gente faz de coração, e relativo à premiação, isso é uma causa muito polêmica, porque o proprietário de um veículo, seja ele de menor valor de mercado ao de maior valor, o sentimento daquele proprietário é o mesmo, independente do valor dos veículos. Então a gente evita esse tipo de premiação, porque gera uma espécie de ciumeira, entendeu? Você trouxe o seu carro pra cá hoje também? Sim, um dos que eu possuo, é um Alfa Romeo, é o veículo que ficou conhecido no Brasil como veículo de porta de entrada, num governo de início de década de 90, onde era proibido a importação de veículos, o presidente da época chamando os veículos de carroça, começaram a vir veículos de fora. E a Alfa Romeo é uma marca tradicionalíssima, quem conhece da marca sabe que é a primeira escuderia a vencer um grande prêmio de Fórmula 1, a ser campeã do mundo, basicamente é isso. Você tem só esse ou tem outros veículos também? Tenho esse e tenho um outro veículo que já é a questão de veículo classificado como esportivo fora de série nacional, é um Santa Matiu de 1982, carro que está comigo desde quando eu era de menor, apesar de não ter tanto tempo isso, está há 40 anos, desde 1982 o veículo. Todos eles são suas paixões ou não? Ou tem um aqui que leva o seu coração? Não tem como dizer que o Santa Matiu de um carinho especial, né? A minha esposa costuma reclamar dele, eu falo pra ela ficar quieta, porque ele veio antes dele, antes dela, né? Tá certo. Agora eu quero conhecer, Nico, os outros carros. Seu João Figueiredo, por gentileza, conta pra gente aqui, primeiramente boa tarde, seja bem-vindo ao Balanço Geral, conta pra gente qual é o carro do senhor. Boa tarde, o meu carro é um Jeep 1951, é da Willis, né? É um Jeep que sempre eu sonhava de tê-lo, principalmente eu já tive vários outros carros, né? Velhos, que eu gosto de carros antigos, melhor dizendo. E hoje, pra mim, é um que ficou comigo, ficou na história. Porque esse carro é um carro velho novo. Por que velho novo? É porque ele foi restaurado. A diferença do carro feito, né? Ele é um carro todo feito, feito por mim. Até mesmo, eu tenho algumas peças nele que foram feitas por mim. Então, é um carro que eu apego muito a ele. Eu falo sempre com a minha esposa, né? Na época, ela não queria até que eu adquiri-se, né? Esse carro. Eu falei que, não, esse carro não vai tomar seu lugar, não. De hipotas alguma. Ele sempre vai servir pra nós congratular ou andar junto. Tá, jóia. Obrigada, viu? Agora, tem um outro carro que eu gostaria de conhecer, que é aquele de cor azul ali. É seu, né, Clebinho? Exato. Meu, entre aspas, né? Que eu presenteei o meu netinho, de sete anos, e ele tem paixão pelo carro já. Entendeu? Você só tem esse, tem outros? Eu tenho mais quatro. E como tenho cinco netos, então, se eu presentear um e não presentear outros, vai dar confusão. Então, eu estou restaurando um pra cada neto. Como é que surgiu essa paixão pelos carros antigos? Olha, é desde criança. Sempre gostei de carro. E os antigos são diferenciados, né? São diferenciados. Gosto de observar esse carro ali, por exemplo, né? Que é o meu, a Picapinha City. É um carro que parece carro de brinquedo, né? Carro de brinquedo. Aí eu coloquei nele o adesivo dos brinquedos estrela, não é? Então, mas carro realmente é paixão, é pra quem gosta. É um hobby que a gente faz amizade. Tem um que é seu preferido? Ou todos são iguais? O Fusca 62, que eu fiz com a minha neta, por ele ser muito idoso, né? De 60 anos, se torna o preferido. Entendeu? Tá certo. Muito obrigada aqui. Nico, então, é assim. A gente volta com você aí no estúdio. E fica o convite aberto pra todo mundo. E conferir o encontro de carros antigos. Que começa amanhã, viu? Volto com você aí no estúdio. Ô, Vivian, eu fiquei todo lisonjeado que apareceu o meu carro lá atrás do Jeep. Falei, é antigo também, olha lá. Ô, Vivian, se você estiver me ouvindo bem, passa um recado pra esse povo que tá aí. Fala pra eles pesquisarem o seguinte nome na internet. Odair Stamboni. É S mudo. Odair Stamboni. Pra mim, o maior colecionador de carro antigo do Brasil é meu amigo. Tá lá em Guarulhos. Só tem exemplar fera. Quem quiser seguir no meu Instagram também vai encontrar um monte de carro dele que eu coloquei lá. Obrigado, Vivian Dias. É legal ver essas carangas, né? O Juninho, o Joaquim Júnior, que tem também, né? A vovozinha, o vovô nervoso. Tem uma turma toda que tem carro aí, né? Carro antigo aí. Meu amigo Robinho lá do banco. Alô, Robinho! Tem um Fuscão também, né? Eu vou aparecer lá. Vamos lá, Lamonia, no encontro de carro antigo? Vamos lá, vamos lá. Tu vai também lá, Jairão? Vamos lá, eu quero dar um rolé num jipão desse aí. Meu sonho é ter um jipe. É, eu aceito um presente de aniversário, um jipe.